E aí, pessoal, bom dia, bom dia! Graças a Deus, tá tudo bem, com nós outro aqui. Eu tô numa região paradisíaca, cara, que é a mais linda do mundo, perigosa. Eu tive que parar ontem à noite porque o asfalto congelou, muita neve. Mas eu tô na região das montanhas do Colorado aí. Só montanha, muita montanha. Eu não vou ficar estendendo muito a minha conversa, vocês vão ver as imagens aí, que espetáculo, cara. Mas tava bem perigoso, ontem à noite eu parei porque não tinha mais como ir. É, mas que lugar fantástico. Tô carregado com quatro bobinas. Né? E vamos, tamo perto já pra descarregar. Uma hora aí a gente chega lá. Bom dia a todos e curta aí essas imagens que estão espetaculares. Pense num frio. Pense num frio. É, galera. Tá perigoso. Tá perigoso, o asfalto tá congelado. Esse cara tá jogando sal, mas tá muito frio. Tá nevando e tá frio. Tamo nas montanhas, num lugar bem perigoso. Faz parte do nosso trabalho. Assim que eu vou achar um lugar pra parar, eu vou parar e eu vou dormir. Só tem que achar um lugar pra parar. Pense no frio. Estamos lá em Interestadual 70. Ó, tô falando aí que tem um lugar pra pôr corrente. Corrente nos pneus. Se tiver lugar pra parar, eu vou parar nesse lugar aí. Não quero nem saber, tá perigoso. O lado esquerdo aí tá congelado. Black Ice. 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 E vamos aqui, vamos. E vamos. Que é a área de pôr corrente. Eu vou parar igual todo mundo está parando aqui, porque está perigoso. Está perigoso e eu não vou prosseguir. Está falando que só pode ficar 30 minutos. Rapaz, sem chance, eu vou ficar aqui um tempinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, isso é bonito. E aí, galera. Está congelado o asfalto. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.